E agora a Grace Ciesemel está chegando aqui no SBT Meio Dia, trazendo as informações da região do Vale do Itajaí. A gente fala de Blumenau, Balneário Camboriú, Itajaí, as cidades inclusive que se destacam negativamente com o maior número de casos nessa região do Vale do Itajaí. Grace Ciesemel, conta pra gente como é que está a situação por aí, a quarentena continua, as pessoas respeitando e os casos de coronavírus. Grace, contigo. Bom dia a todos, é isso mesmo, a região do Vale do Itajaí tem 93 casos confirmados do novo coronavírus. As cidades com mais casos então são Blumenau com 40 casos confirmados, Itajaí com 20 e Balneário Camboriú com 10. Essas três cidades somam 75% dos casos confirmados aqui na região do Vale do Itajaí. A situação de Blumenau está preocupando bastante, é importante a gente falar também que alguns desses casos de Blumenau ainda não constam na lista divulgada pelo governo, porque alguns testes foram feitos em laboratórios particulares, deram positivo e aguardam a contraprova do LACEM. Lá em Blumenau então a prefeitura vem tomando diversas medidas para enfrentar o coronavírus e uma das medidas então vai ser a ampliação da estrutura do Hospital Misericórdia, que fica lá na Vila Itaupava e está se preparando para receber 105 leitos para o combate do coronavírus. Aqui em Itajaí então o caso mais recente foi confirmado agora pela manhã pela prefeitura, é de um homem de 54 anos que havia feito um cruzeiro entre a Grécia e a Itália. Ele está internado no Hospital Marieta e o quadro de saúde dele é estável. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da região do Vale do Itajaí. Grace Cezemel com a gente aqui no SBT Meio Dias e informações do Vale do Itajaí.